Eu Pensei Não acredito mais em uma só palavra Você fez questão de mentir Fingiu o tempo todo, disse que me amava Mas que graça que tem iludir Eu te amei, fui fiel o tempo todo Mas quem ama só sofre no amor Se eu te enganar, se fosse igual os outros Eu teria muito mais valor Eu pensei que era amor, era só ilusão Quem vê cara não vê coração Você nunca me amou, só me deu solidão Quem vê cara não vê coração Eu pensei que era amor, era só ilusão Quem vê cara não vê coração Você nunca me amou, só me deu solidão Quem vê cara não vê coração Não acredito mais em uma só palavra Você fez questão de mentir Fingiu o tempo todo, disse que me amava Mas que graça que tem iludir Eu te amei, fui fiel o tempo todo Mas quem ama só sofre no amor Se eu te enganar, se fosse igual os outros Eu teria muito mais valor Eu pensei que era amor, era só ilusão Quem vê cara não vê coração Você nunca me amou, só me deu solidão Quem vê cara não vê coração Eu pensei que era amor, eu pensei que era amor, era só ilusão Quem vê cara não vê coração Você nunca me amou, só me deu solidão Quem vê cara não vê coração Quem vê cara não vê coração Quem vê cara não vê coração